Miami. No início do século XXI, uma verdadeira cidade de nível internacional surgiu na costa da Biscayne Bay. Crescimento e cultura explodiram e tudo subiu aos céus, especialmente condomínios de luxo. Inclusive Biscayne, o maior condomínio já construído na Bahia e o de mais alto nível alcançado. Um divisor de águas inserido no crescimento do centro. Constituindo pontos de referência, tais torres são unidas por emblemáticos condomínios e hotéis luxuosos, situados ao longo de Biscayne Boulevard e seguindo a Brickell Avenue até o exorbitante Hotel Four Seasons. Mas isso é passado. Hoje, todos os olhos estão voltados para o norte. Subindo para Biscayne Boulevard ao longo da Bahia, onde o maior boom da história de Miami já está a caminho. Bahia fora, um túnel do porto de Miami logo removerá o tráfego e permitirá a expansão, enquanto uma mega marina trará iates multimilionários à sombra dos navios de cruzeiro. Um verdadeiro banho de beleza de milhões de dólares transformará os parques de frente para a Bahia e os passeios ao longo da Biscayne Boulevard. Estacionamentos se tornarão arranha-céus, enquanto a American Airlines Arena dá as boas-vindas ao vizinho Museum Park. Do magnífico Performing Arts Center, em breve serão unidos por um resort com vista para a água, que pode ser um dos maiores da América do Norte. Os resorts internacionais do Grupo Genting agregarão hotéis, restaurantes, teatros e um cassino, tudo em um investimento de 4 bilhões de dólares já em curso. Os 29 acres e 500 milhões de dólares do Museum Park, unidos, criarão o Museu de Arte de Miami e o Museu de Ciência de Miami. O Miami World Center representará outros 4 bilhões de valorização da região e talvez ainda um segundo cassino. O edifício chamado One Bay Front Plaza será mais alto do que o Empire State. O Swire City Center representa 4 bilhões de dólares. City Center, 1.3 bilhão. One Bay Front Plaza, 2 bilhões. Porto de Miami, 600 milhões. Miami World Center, 4 bilhões. Museum Park, 500 milhões. Resorts World, 4 bilhões. Ao todo, mais de 10 bilhões de dólares em novos empreendimentos de frente para a Bahia, com Viscaine ao meio, brindarão Miami em 2020. Um brinde ao trecho de 10 bilhões de dólares de Miami. Música . 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 Obrigado.